A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Enquanto a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Querido irmão, querida irmã, o grande painel do mistério da encarnação do Verbo de Deus, do nascimento de Jesus, vai se completando pouco a pouco. Hoje, a nossa atenção se volta para a maternidade. Celebramos Santa Maria, Mãe de Deus. O título mais importante da Virgem Maria é Ser Mãe de Deus. Escolhida em previsão dos méritos de Cristo, como diz a liturgia da Igreja, preparada, sendo Imaculada a Conceição, e ela se tornou a Mãe do próprio Deus. Porque Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é seu Filho, então com muita liberdade a Igreja sempre a reconheceu como Mãe de Deus. Duas vezes o Evangelho fala, no texto que ouvimos, e uma outra vez o Evangelho nos fala de Nossa Senhora, que guardava todas as coisas, meditando-as no seu coração. Foi escolhida livremente pelo Pai do Céu, deu a sua resposta em nome da humanidade. E no plano eterno de Deus, o seu Filho amado entrou neste mundo através do caminho da maternidade e da família. Nós queremos agradecer a Deus por este mistério. E como viveremos esta palavra? Não deixar qualquer acontecimento passar diante de nossos olhos, sem guardarmos, sem meditarmos as coisas em nosso coração. Meditar as coisas mais simples, como a cena de uma maternidade, da gravidez de uma mulher, ou a realidade de uma família, tudo está carregado de ensinamentos e nós podemos e devemos aproveitar e recolher em nosso coração. Os pastores correram para ver aquilo que tinha acontecido. Diante das novidades de Deus, também nós sejamos capazes de ir com presteza para estar atentos ao que Ele quer nos dizer, colher os ensinamentos e depois praticá-los. É palavra de vida eterna.